Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus e estou aqui nesse vídeo para contar para vocês um pouco sobre os próximos vídeos que estão por vir aqui no canal. Bom, como vocês podem ver, a gente está aqui no meu cantinho, onde eu gravo, onde eu edito o vídeo para vocês, é o meu cantinho aqui no meu quarto, que eu tenho, bem especial, bem de boinha, meu lugarzinho calmo, que eu gosto de editar os vídeos para vocês. Então os vídeos que estão por vir aqui no canal, eles são esses vídeos que já começou a cair para vocês, lá das minhas miniférias que eu passei no Brasil, e também a grande novidade que eu não tinha contado lá na minha outra rede social, lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me siga, tá bom? Então é arroba me underline shirai, são que os vídeos também vão ser postados referente ao baby shirai, sim gente, então além dos vídeos do Brasil, vão ser vídeos referente às minhas tentativas de engravidar, consultas que eu fiz no ano passado, para ver o que eu tinha para fazer investigações, exames, pré-tratamento, eu quero contar para vocês tudo o que eu fiz, primeira consulta, porque foi tudo primeira vez, então foi uma super novidade para mim, estar passando em uma clínica especializada em infertilidade, então gravei tudo para vocês, gente, primeira consulta, segunda consulta, fazendo sei lá que exame, tomando sei lá que remédio, e também o mais importante, que eu quero que vocês vejam, é o diagnóstico médico, que já tem um diagnóstico, tá? Então eu quero contar para vocês como que é feito tratamento aqui no Japão e tudo mais, então vão ser vídeos bem específicos, que vocês vão ver, que vai estar bem certinho escrito, o hashtag vem baby shirai 2023, tá bom? Que eu já dei uma atualizadinha na nossa hashtag, que eu já tinha antes, e esses vídeos vão juntamente com os vídeos das minhas miniférias do Brasil. Então é isso, gente, vai cair muitos vídeos para vocês, espero muito que vocês gostem, e continuem me dando aquela super força, aquele super carinho que vocês sempre me dão, que são inscritos, e pessoas que não são inscritas também, são pessoas muito incríveis, muito carinhosas, que sempre me dão carinho, continuem sempre deixando muito like no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito, e porque também tem vídeos muito interessantes, que podem interessar não só você, não só sua família, mas outras pessoas que às vezes podem passar por alguma outra dificuldade, e também dicas também de coisas do Brasil, de quando eu fui para lá, né? Então continue aí dando essa força para mim, e deixa seu comentário bem legal, dizendo o que você está achando dos vídeos, tá bom? Dando aquela força, passando boas vibrações, que é isso que eu sempre tento passar para vocês, e vocês também para mim, tá bom? Para mim e para o Anderson também. Então foi esse o vídeo, espero muito que vocês gostaram da novidade, eu vejo vocês então no próximo vídeo, tá bom? Beijos e tchau! E esse cabelo que está belíssimo, o que vocês acharam, gente, desse cabelo que eu inventei? Tá muito baby, né?